Música Tailândia se continua a ajuda, capacitação, recurso humano e setor saúde. Música Hoje, lá encontro o primeiro-ministro Karalassana Guzmão a discutir com a cooperação bilateral entre Timor-Leste e Tailândia. No primeiro-ministro menciona com a experiência, com a memória fura, força da Tailândia, rola parte e a missão paz, organização das Nações Unidas e Atina Rihunrua Rua. E também a nessa cooperação é importante para o desenvolvimento do Timor-Leste. No Tailândia, apoio na fato em Timor-Leste e a área importante em Sira-Nebe e Ita-Halona. E o setor saúde e o cuidado de saúde ainda no ano, no Amina Faten apoia a adesão Timor-Leste, atua em membro a ASEAN e Atina Rihunrua Rua Neste Lima. Além de nem embaixador Tailândia Moss, convida-se ao governo a tolar a visita para a Sira-Ne-A-Nação, onde faz a experiência com a indústria café, para o ensaio no setor privado Sira e a Tailândia. Nunes Xanana agradece o apoio do Hirakne. No governo continua a coordenar a Faten Rulina Ministério do Sira, ou de contato ao embaixador Tailândia, pelo serviço Hamuto, que implementa a cooperação no Hirakne-Bedas Kutiona. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.